O Nordeste é bom de frevo Tá perdendo quem não viu Tem caju, água de coco Quem provar vai ficar louco Maravilhas do Brasil Pelas noites de São Paulo Pra alegrar o coração Todo o sul é mesmo luxo Um churrasco bem gaúcho Um babinho e chimarrão Um queijinho a de minas Dois igual nunca se viu Acordado a gente sonha Pantanal e Amazônia Maravilhas do Brasil Tem carnaval, meu bem Tem futebol também Tem feijoada, tem pulato e vatapá Tem carnaval, meu bem Tem futebol também Um dia desse no Brasil vou passear Tem carnaval, meu bem Tem futebol também Tem feijoada, tem pulato e vatapá Tem carnaval, meu bem Tem futebol também Um dia desse no Brasil vou passear O Lodun é na Bahia Mas o povo dele irá Ninguém faz que eu de primeiro Vou pro Rio de Janeiro Pois o Samba mora lá O Nordeste é bom de frevo Tá perdendo quem não viu Tem carnaval, de todo Quem provava fica louco Maravilhas do Brasil Pelas noites de São Paulo Pra alegrar o coração Todo o suanê no luxo Um churrasco bem gaúcho Um babinho e chimarrão O queijinho lá de Minas Pois igual nunca se viu Acordado a gente sonha Pantanal e Amazônia Maravilhas do Brasil Tem carnaval, meu bem Tem futebol também Tem feijoada, tem pulato e vatapá Tem carnaval, meu bem Tem futebol também Um dia desse no Brasil vou passear Tem carnaval, meu bem Tem futebol também Tem feijoada, tem pulato e vatapá Tem carnaval, meu bem Tem futebol também Um dia desse no Brasil vou passear Tem carnaval, meu bem Tem futebol também Tem feijoada, tem pulato e vatapá Tem carnaval, meu bem Tem futebol também Um dia desse no Brasil vou passear Tem carnaval, meu bem, tem futebol também Tem feijoada, tem mulato e vatapá Tem carnaval, meu bem, tem futebol também Um dia desse no Brasil vou passear Tem carnaval, meu bem, tem futebol também Tem feijoada, tem mulato e vatapá Tem carnaval, meu bem, tem futebol também Um dia desse no Brasil vou passear